Que o agro carrega o Brasil nas costas, isso daí você já sabe. E claro que você também viu nas redes sociais, na internet, na TV, as coisas pegando fogo no campo. Mas o que você ainda não sabe, e eu vou te mostrar aqui, é como é que estão as coisas agora. Isso que você está vendo aí na tela são os focos de incêndio no Brasil. Mais de 40.400 pontos de incêndio no nosso país. Cada um dos laranjinhos é um ponto, bicho. Mais de 40.000, você imagina. E um dos que mais se lascaram com isso, cara, é o pessoal que faz cana de açúcar. Fogo em canaviais destruiu área maior do que a cidade de São Paulo. Pois é, uma área do tamanho da cidade de São Paulo, ó, pegou fogo, cara. Prejuízo de mais de 1 bilhão. E pode ser pior, porque hoje é dia 16 de setembro, uma segunda-feira. E esses dados aqui vão de 23 de agosto até 10 de setembro. Nesse período que você está vendo aí na tela, 181 mil hectares. A capital de São Paulo, todinha ela, tem 152 mil hectares. Cara, é coisa pra caramba. Mas não foi só o pessoal da cana de açúcar que se lascou, não. O agro como um todo também está tendo um prejuízo bem, bem complicado. E olha só, isso daqui nem é a estimativa mais atualizada. Prejuízo de 2 bilhões para o agronegócio. Só no estado de São Paulo, 8.049 propriedades rurais prejudicadas. Então, o preju não ficou apenas no setor sucro energético. Claro, ele foi o mais afetado, mas não foi o único. Também pegou o pessoal que produz grãos e a pecuária. Se fosse apenas as queimadas, já seria muita coisa. Só que a gente também está enfrentando ao mesmo tempo a pior seca dos últimos 40 anos no Brasilzão. E está atingindo em cheio a srafra brasileira. Esse clima atual é o pior nos últimos 40 anos, cara. E está ameaçando as plantações de café e de soja. Se você pegar de maio até agosto, as áreas agrícolas importantes, produtoras dessas culturas, enfrentaram o clima mais seco desde 1981. E aí vem o impacto nos fiagros. Afinal de contas, o nome já diz que eles investem, né? Fiagros. E o que tem mais cotistas hoje é o VGIA11, que está pagando um bom dividendo mensal. E também, quando você olha ao longo dos 12 meses, paga um excelente dividendo. Vale ressaltar que esses dividendos aqui, eles são isentos de imposto de renda. Então, cai limpo na sua conta. Hoje é dia 16 de setembro, como eu falei para você. Mas o relatório mais atualizado deles foi divulgado só lá em 12 de agosto. Então, a gente tem que aguardar as atualizações. O pessoal ainda não atualizou só. Mas o último que eles mostraram, eles falaram do caso da Langiru, que é uma cooperativa do Rio Grande do Sul, que... Problemas financeiros, nossa, está um rolo danado. E eles não estavam pagando os CRAs que esse fundo tinha investido. Mas a notícia boa é que eles formalizaram um acordo com o pessoal da Langiru e, após esse acordo, agora voltou a ser considerado adimplente. É um alívio, né? E em relação ao impacto das queimadas? Eles têm exposição ao setor sucro-alcooleiro, como você está vendo, mas fica ali na casa de 2%. Só que vamos aguardar o próximo relatório para atualizar a situação aqui. Próximo, o Fiagro, é o XPCA, também pagando um excelente dividendo mensal e também, ao longo do ano, paga bem gordinho aqui os dividendos. Ele também divulgou o seu relatório há algum tempinho já, dia 22 de agosto. Então, daqui a pouco, ele divulga o novo. Mas o lado positivo é que, no último, ele deixou bem claro. A gente está totalmente adimplente aqui com os nossos CRAs. Nós não temos atrasos de amortizações, não temos atrasos de juros. E tivemos, inclusive, aqui uma pendenga que estava para ser resolvida, que é a dívida junto com a usina Ester. Eles liquidaram integralmente a dívida residual. Então, foi resolvida essa pendenga. Eles têm exposição, e é a maior exposição, a usinas de álcool e etanol. Quando você olha todos os segmentos que eles atuam, você percebe que cana é 9% e usina de álcool e etanol é 18,5%. Então, vamos aguardar os próximos relatórios para ver se teve algum impacto aqui. Terceiro, o Fiagro, que a gente vai analisar. Sneg 11, o Suno Fiagro. Logo de cara, sem inadimplência, é o tipo de coisa que todo investidor gosta de ouvir. Sem nenhum caso de calote, atraso. Então, maravilha. Mas aqui, café, 14%. O café está sofrendo um pouco com a questão climática, não muito com a questão das queimadas. E sim, esse clima horroroso aí, que é o pior desde 1981. Mas como você está vendo, o relatório já faz um tempinho. Então, a gente vai aguardar o novo para saber as atualizações. Pô, Rob, ninguém tem relatório atualizado? Tem. O Rura11, ele é o Fiagro do Itaú. E ele divulgou o seu relatório há poucos dias atrás, já trazendo informações sobre as queimadas. Então, você está vendo aqui, ele publicou no dia 11 de setembro. E ele já trouxe informações sobre as fortes queimadas no estado de São Paulo. E uma notícia boa. Não teve impacto neste Fiagro. São duas usinas que eles emprestaram dinheiro, cerca de 2,6% do patrimônio líquido do fundo. E os impactos para essas duas usinas ali foram quase zero. Você vê que eles têm uma relevância muito grande dentro do portfólio aqui. Açúcar e etanol é, assim como o da XP, aqui também é no Itaú a maior posição deles. Então, a gente tem que sempre ficar acompanhando. E isso é uma excelente notícia logo de cara. E em relação a calotes, eles trouxeram aqui que tem um produtor rural que eles não especificaram qual é, que é 1% do patrimônio líquido, que faz parte de um grupo que pediu recuperação judicial, que eles avançaram bem nas negociações para quitação integral ali dessa pendenga. Então, não dá para dizer que já resolveu, mas está prestes a resolver. E eles também detalharam que tem um outro produtor rural que atua em Goiás e Tocantins com grãos e pecuária, que não é que ele deu calote, mas eles foram lá dar uma olhada como é que estavam as coisas e viram que teve uma piora no perfil de crédito. E quando você tem uma piora no perfil de crédito, mais um passinho é suficiente para você ter problemas com os pagamentos. Então, eles já informaram isso daqui aos investidores, que eu acho muito legal você ter essa transparência. Pô, ó, vi lá que pode ser que venha dar problema. Então, a gente está de olho. Legal, show de bola. Agora, a gente vai para o penúltimo fiagro, o Risa Fiagro, RZAG11. A gente também vai precisar acompanhar mais um mês dos seus relatórios, porque esse daqui já está defasado, dia 19 de agosto. Em relação a calotes, eles não trazem informação, se está tendo, se não está tendo. Eu vou supor que não está tendo. Vou presumir que se tivesse, eles iriam ter informado no relatório. Agora, eles falaram que no mês ali receberam dois pagamentos, como você está vendo na sua tela, mas informação sobre calote, inadimplência, não teve. E aqui você está vendo que eles não possuem exposição à cana de açúcar, apenas soja, milho, algodão. E o último fiagro de hoje é o KNCA11, da Quineia Fiagro, que também divulgou o seu relatório, mais atualizado há poucos dias atrás. E logo de cara já foram falando, não há qualquer evento negativo de crédito. Isso é música aos nossos ouvidos. Em relação às queimadas que aconteceram aos longos das últimas semanas, destacamos que o impacto na carteira foi imaterial. E eles prosseguem dizendo o seguinte, mantivemos contato com as empresas que compõem o portfólio do KNCA, sobretudo as usinas de açúcar e etanol, e nenhuma delas apresentou áreas expressivas consumidas pelos incêndios. Se esse tipo de tema te interessa, você gosta de investimentos, eu sugiro você se inscrever no meu segundo canal, que é o Rob Correia Research, onde aí sim eu consigo fazer análises mais profundas e detalhadas, análises individualizadas sobre fundos imobiliários, fiagros, ações. Para você conhecer esse segundo canal, na descrição do vídeo, basta você clicar em Rob Correia Research, e aí vai cair direto no canal ou no primeiro comentário fixado. Está vendo aqui? Rob Correia Research. Agora, se você quer a minha consultoria de investimentos, você vem no primeiro link na descrição. Está vendo aqui? Consultoria de investimentos. Tanto no primeiro comentário fixado, quanto o primeiro link na descrição. Você clica e abre essa página aqui. E aqui você vai ficar sabendo como que funciona a nossa consultoria, e todas as vantagens e benefícios, que tanto eu, quanto os membros aqui do meu time, têm a oferecer para você. Nós cuidamos da carteira de investimento dos nossos clientes, seja investimentos no Brasil, seja também investimentos no exterior. Então, é só você clicar nesse botãozinho azul, fale agora com o especialista, vai abrir essa tela onde você coloca o seu nome, seu e-mail e o seu WhatsApp com o DDD e pronto. Não precisa se preocupar com mais nada. Deixa o resto aqui comigo e com a galera do meu time, beleza? Nosso bate-papo vai ficando por aqui. Até a próxima!